Esta foi a casa atingida pela explosão seguida de incêndio na madrugada desta quinta-feira no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. O corpo de bombeiros foi acionado por vizinhos que acordaram por volta das quatro horas da madrugada, assustados com os gritos da família e barulho da explosão. Na casa estavam Tamara Lopes dos Santos, de 33 anos, e seus dois filhos, de 9 anos, e o bebê, de apenas seis meses de idade. A violência da explosão foi grande e chegou a derrubar esta parede em um dos cômodos da casa. Sargento Cordeiro, que esteve no local com as equipes, falou sobre o quadro no local do incêndio. Já foi assinado também, no momento imediato, o SAMU, que fosse avançado o local para dar um apoio para nós. Chegamos no local lá, o pessoal da nossa organização do Alvorado chegou no local e já constatou, no momento da situação que havia três pessoas mesmo com queimaduras no corpo. A mãe, que seria a mãe e duas crianças. A princípio, o estado da mãe é grave, né? Tanto que foi atendido pelos médicos do SAMU, no local ali, fez a triagem deles ali, atendido por ali. E as nossas vítimas foram encaminhadas até a policlínica. São prestes a cuidar, né? Mas está lá agora sobre o cuidado dos médicos. E o que pode ter acontecido aí com relação ao incêndio? Pois é. Aí que tem várias situações, né? Então, nós chegamos no local, verificamos lá que tinha havido uma explosão dentro da residência. e um local que estaria ali umas chamas no colchão, né? Então, não se sabe pontificar. Bem certo qual a razão, vazamento de gás ou um outro tipo de combustível. Mas, a princípio, nós acionamos a polícia militar para ir até o local, fazer levantamento de dados, da situação, quem que é essa senhora. Aqui no imóvel, a gente tem uma ideia aproximada, não é? Do que aconteceu dentro da residência, onde estavam, não é? A mãe e as duas crianças de nove e apenas um ano de idade. Familiares aqui no local contam como foi o drama vivido pela família e a situação em que ela se encontra, onde a mãe está mais gravemente ferida. O primo de Tamara, Fábio Ronaldo Cipriano, falou sobre a situação, revelando que sua prima se mudou ontem à tarde com as crianças para o imóvel no porão da casa. Os familiares ficaram até as 19 horas ajudando a arrumar a mudança, deixando o local por volta deste horário. Eles também acreditam que a explosão possa ter sido causada por vazamento de gás. Ela chegou ontem de mudança, né? Nós estivemos ajudando ela e organizando as coisinhas dela. E aconteceu essa tragédia aí de madrugada, né? Foi a primeira noite no imóvel. A primeira noite, a primeira noite. Ela chegou era sete horas, sete horas terminamos de organizar as coisas para ela e disse sim para casa, né? E daí aconteceu isso aí de madrugada, não sei bem certo que horas que foi. Provavelmente o bujão de gás explodiu, né? A família também acha aí os bombeiros, né? Tem essa... não há um laudo pericial ainda, né? Mas tudo indica que possa ter sido um vazamento de gás. Tudo indica que sim, pelo impacto e a explosão que aconteceu, né? Pelo desdanos, foi o botijão de gás que explodiu. As três vítimas, a mãe com queimaduras graves em 90% do corpo e as crianças também com ferimentos severos de queimaduras, continuam hospitalizadas, mas sem risco de morte. Tchau, tchau.